Eita, bom dia, bom dia a vocês, trouxe mais planta para o futuro jardim aqui no quintal de minha mãe, viu? Porque eu gosto de ajeitar as plantinhas para ela, porque ela gosta de muita planta, muitas flores e diferente de muita gente, eu não acendo vela para mortos, nem levo planta para quem já morreu não respeito quem faz isso, mas eu quero levar flores, levar plantas para as pessoas que estão vivas e pedir a oração para quem está vivo, porque a pessoa que está vivo precisa de homenagem, precisa de carinho, de flores então essa homenagem é para minha mãe, graças a Deus que está vivo, né? Vamos plantar o pingo de ouro, viu? Vou plantar aqui esse pingo de ouro, para ajeitar que a mãe está na casa da minha irmã quando ela chegar vai achar o jardim, a casa dela é diferente, o quintal, né? Estou fazendo essa parte aqui, aí depois nós vamos lá fazer mais embaixo atenção, esse aqui é o pingo de ouro isso aqui é umas palmazinhas que tem aqui, mini palmas depois eu vou ter que tirar ela daqui pois é, vamos que está aqui eu não vou plantar, vou deixar aqui outra vez que a mãe estiver maior, vou trocar de vaso, né? e essa mini palma, eu vou tirar ela e colocar aqui, nesse frasquinho aqui, porque como eu gosto de sustentabilidade, né? vou aproveitando, vou tirar a mini palma, depois eu vou mostrar a vocês e vou colocar nesse vasinho sustentável e vamos plantar é a mini palma, ela não, ela não cresce a folha, mas ela cresce muito esse peco pega aqui o espinho dela ó, a mini palma vou colocar nesse vasinho aqui, ó mini palma já mudei, ae mini palmazinha fica bonitinho aqui o jardim, né? e eu não comprei nenhuma planta não a maioria as pessoas não dão eu vou e planto aqui, quem quiser doar aí eu vou fazer, sabe como? depois é que eu vou comprar umas flores que eu estou plantando só planta, mas a maioria não tem flores ainda aí para a semana eu vou comprar flores vai ficar mais colorido, né? a mini palma já foi plantada aqui ó a mini palmazinha, ela vai crescer, eu botei nesse aqui ó, não dá para ver muito, porque ela vai crescer e vai ficar bem grande essa aqui ó essa aqui ó ela está plantada depois eu vou mostrar a vocês ela maior aqui ó, na sombra, que ela gosta de sombra, por enquanto aqui é o pingo de ouro, depois vou quando ele ficar maior eu vou botar em outro vaso, né? e pequena aqui ó ó também é o zamioku as minhas icôni a gente não fica pra cá uma das que eu vou botar aqui mesmo tem a mini palma, também eu tenho o mini cacto vou apertar a palma aqui vou olhar agora fica bem triste essa planta aqui é abacaxi ó aqui ó tá ó Vamos lá. 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 Vamos lá.